Olá pessoal, e aí, tudo bom? Beleza? Bom, Vietnã, acabei de chegar, acabei de chegar mesmo, quer dizer, tem meia hora, tá? Eu só quero desabafar um pouquinho com vocês e também pra que vocês aprendam um pouquinho com as minhas experiências. Eu acho que essa é a grande, eu acho que essa é uma das grandes vantagens que eu faço questão de postar vídeos como esse. Bom, quando eu fiz, quando eu apliquei o meu visto pra cá, a pessoa falou pra mim que eu não precisava imprimir a página, a carta da imigração. E tudo bem, beleza, e pra mim até que foi muito bom porque esse negócio de imprimir, pelo amor de Deus, né, vamos salvar o mundo, sabe? Eu acho que esse negócio de imprimir já tá muito ultrapassado tudo isso. Então, tudo bem, beleza, cheguei aqui, eu cheguei aqui, quando eu cheguei aqui pra fazer, pra entrar, entreguei o meu passaporte, entreguei a minha carta, o meu visto também já no celular, que também, isso foi o que me foi orientado. Mas, lamentavelmente, a pessoa simplesmente olhou pra minha cara e riu, sabe? Olhou pra minha cara e sorriu. Eu digo, não senhor, você vai pagar 5 dólares por isso. E assim, e eles estavam fazendo isso com todo mundo. A gente fala que corrupção e pessoas, assim, espertas só existem no Brasil, sabe? Pessoas, assim, espertas mais pro lado do mal. Mas, não senhor, não se engane. Aqui no Vietnã foi o lugar que eu mais encontrei. Nossa, foi já mesmo, bem na entrada, assim, eu já encontrei isso. Então, fica de olho, fica ligado. Eu paguei 5 dólares, 5 dólares, 5 dólares por uma página, pra imprimir uma página, que era uma carta. Então, é uma coisa que, sabe, me chocou mesmo, assim, por conta da safadeza deles. Bom, mas tudo bem, não é isso que vai me parar, não é isso que vai parar. Então, ó, vamos continuar a luta e vamos continuar aproveitando esse país aqui. E vamos continuar viajando, vamos fazer isso aqui. Mas, ó, aprenda mesmo, aprenda junto comigo. Quando você for viajar agora, ó, desmata a Amazônia, desmata tudo, porque eu acho que vai ser uma coisa que vai ser necessária. Tá bom? Um abraço pra você e tchau!